A PEN jogando do lado do TR. Vamos nessa então, senhoras e senhores. Segunda metade na tela pra vocês. É tudo ou nada. Agora pra Detona. E a PEN com uma mãozinha já na taça. Se fechar essa Dust2, garante o bicampeonato, garante o caneco da GC Masters. Olha o Tatazinho avançado, cola a informação, tá todo mundo por aqui. Erroite no fundo do Albereta do Landim, não canta. BRT derruba ele. Derruba também o Biguzeira. Cai o fundo, PKL já foi alvejado, já foi encontrado, já foi abatido. E o Round Pistol já é da Detona, meus amigos. Fastzinho sozinho, com 5 de vida, ainda consegue matar ali o Turtle. Mas C4 no chão, 1x4, vida dele complicada. A Detona vai empatar o jogo. 4K do PRT, né? Primeiro com uma flashbang perfeita pra tirar os jogadores de posição e vai em busca do Ace. Ele vai pro Ace, cara. Vai pro Ace. Pistol do PRT. Num momento importantíssimo do jogo pra torcida dos Pitbulls aqui pra Detona. voltar a acreditar no game. Tem muito...